Sr. Presidente, nobres pares, eu na verdade não ia fazer uso dessa tribuna, mas como tive meu nome citado, eu não posso me eximir de estar aqui prestando os devidos esclarecimentos à população do Mato Grosso do Sul. E mais precisamente é o nobre deputado do Capitão Contar, o rei das redes sociais. Ontem, Sr. Presidente, eu fiz uso dessa tribuna para tecer alguns esclarecimentos para a população, inclusive para a mídia que acompanhava esta casa ou com a vinda do presidente da Energiza, prestar esclarecimento para os deputados. E eu fiz questão de fazer uso da tribuna para colocar o esclarecimento daquilo, deputado Pedro Kemp, que ele havia trazido para cá. Eu não citei nome de parlamentar e nem quem estava fazendo. Agora, hoje, o deputado Capitão Contar foi claro quando ele disse que ele preferiu a CPI e que está fomentando as redes sociais. Ou seja, na verdade, hoje ele assumiu aqui que ele trouxe para cá e fomentou na rede social dele tudo o que está acontecendo com os parlamentares. O que eu queria dizer para o deputado, ele não aguardou, é que aqui o seguinte, parlamentar, ele tem que convencer o parlamento, os deputados, ele tem que apresentar dados e convencer os parlamentares que devem seguir a ele, devem assinar. Não é colocar a população contra o parlamento dizendo, olha, deputado A, B, C, D não quer assinar, não quer fazer, é que é contra a população. O deputado tem que ser claro nesse objetivo. Não vim usar os meios subterfúgios de rede social porque ele foi eleito na sombra do deputado do presidente Bolsonaro, que pedia para votar no 17 e aí foi de cima embaixo na votação, quando coloca e aí usando a rede social para colocar o seguinte, cobre do seu deputado. Eu recebi vários dados no meu WhatsApp, vários no meu e-mail, deputado Pedro Queiro, deputado Cabalmi, dizendo assim na CPI. Eu não fui convencido da CPI. Só o deputado acabou de ler aqui na tribuna três itens que ele colocou no requerimento dele, ou seja, não tem um objetivo, não tem um fato concreto do que ele quer uma CPI. Eu quero parabenizar a Câmara porque apresentou a CPI, portanto, hoje a jurídica da Câmara já indeferiu o pedido da CPI e transformou numa comissão de investigação, que eu acho que essa casa devia fazer. Faz uma comissão de investigação, investiga os problemas da Energiza e se preciso for e for comprovado os dados, transforma numa CPI. O que nós não podemos, professor Rinaldo, é fazer uma CPI aqui para depois termos o nosso nome enxovalhado na mídia e na boca da população, dizendo que os deputados fizeram conchavo, fizeram acordo e que a CPI não deu em nada e virou em pizza. Eu sou muito coerente com o meu mandato, cuido, assim como ele teve os votos dele na rede social, o meu voto é diferente. O meu voto foi um a um, andando no estado do Mato Grosso do Sul, cidade por cidade, conquistando o eleitor pelo meu trabalho prestado à população. É isso que eu tenho. Se eu estou no terceiro mandato, é porque eu tenho trabalho prestado para essa população, não é fazendo jogatina e querendo colocar esse parlamento. Muito pelo contrário, eu tenho aqui o respeito pelos 24 deputados, pelo mandato de todos, porque eu sei a dificuldade que é conseguir um mandato para chegar nesse parlamento. E aí, o que eu venho fazer? Quando vai falar que quer tirar tribuna do parlamento, ao contrário, nós queremos que o deputado use a tribuna. Agora, não é viável as pessoas virem aqui e, então, quer usar a tribuna da Assembleia, dispute uma eleição e venha para cá. A questão é essa, é o respeito com o cidadão. Eu não vou assinar uma CPI que não tenha um fato determinante. No requerimento que ele acabou de prestar aqui, ele colocou quatro fatores pedindo uma CPI, ou seja, não tem um fato determinante. Se ele apresentar o fato determinante, obviamente que os deputados vão colocar. Essas são as questões que eu vim aqui com muita claridade. Agora, não aceito ser jogado com a mídia, dizendo que os deputados sendo cobrados por deputados, um e outro apresentando o nome para lá e para cá e apresentando dados com fotografias, com imagens nossas, sendo expostos na rede social que nós não queremos fazer. Quem é contrário à população aqui, deputado Zé Teixeira? Quem é contrário? Hoje, se eu perguntar para 100% da população, vão dizer que paga uma conta de energia cara. É óbvio que vão dizer que está caro. Quem precisa agora, quem é favorável? Não, eu pago a minha energia satisfeita pelo valor. Ao contrário, se você fizer, agora isso não é parâmetro para a gente vir instaurar uma CPI e dizer, vamos fazer levantamento. Volto a dizer, não estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, não. Não estou advogando aqui em função da Energiza. Muito pelo contrário, não tenho nada para fazer com relação a isso. Agora, eu quero respeito do meu mandato, respeito aos eleitores que votaram em mim, porque eu trabalho com seriedade nesta casa, assim como os demais parlamentares. Ver o nosso nome sendo instigado pelas pessoas na rede social, dizendo, olha, provoca o seu deputado. Ah, você não vai assinar isso, aquilo? E ficou comprovado hoje aqui, que é fomentado pela rede social. Da mesma maneira que hoje estão colocando na rede social, do autor da CPI, dizendo o seguinte, uma CPI fake news para um parlamentar fake news. É o que está rodando na rede social hoje. Você acha que isso é legal? Ver um colega do parlamento sendo enchevalhado dessa forma também? Assim como eu não gosto de ver dele, eu também não gosto de ver o meu, assim como a gente viu os outdoors colocados às vezes na cidade, os painéis eletrônicos dizendo que os deputados não querem assinar uma CPI. A gente trabalha aqui com muita coerência, com muita tranquilidade nesse parlamento e eu entendo exatamente isso. Vem com dados, vem comprovado, transforme isso numa comissão, numa comissão de investigação, investigue, tenha fatos concretos e apresente que eu tenha certeza que os parlamentares serão convencidos a assinar uma CPI. Agora, no grito, na pressão e dizer que através da rede social não vamos ser pressionados, eu ninguém me pressiona o meu mandato. Eu sou um cara coerente, com tranquilidade, não pressiono, não adianta vir achando que vai pressionar meu mandato. Isso é um risco que eu tenho que correr lá na frente? Vou correr, não tenho problema disso, eu assumo meus atos. Agora, se eu não tiver o poder de convencimento, de convencer um parlamento, de convencer oito deputados de assinar uma CPI comigo, é que eu não tenho argumentos. Aí eu não posso usar os subterfúgios das escuras, das escusas da rede social para pressionar o parlamento, para dizer que o deputado é obrigado a assinar. Não tem eleitor, não tem nada que vai me pressionar a eu votar aquilo que eu entendo que não é um fato que vem gerar aqui para esta casa. Então, respeito a Assembleia, respeito os novos 24 deputados, se tiver um fato determinando, deputado Zé Teixeira. Se for feita uma investigação, a energia está sendo ocupada, vamos abrir uma CPI e vamos fazer a população do Mato Grosso ser respeitada. É isso que eu vejo, é isso que eu tenho. Agora, sem fato determinante, simplesmente colocar, para colocar e para fazer politicagem em cima, não é o meu perfil, não aceito e não aceito da maneira que está sendo feita, pressionado em rede social para as pessoas mandarem WhatsApp para mim, entrar no meu Face para dizer vota, assina. Por quê? Só para fomentar um desejo de um parlamentar que deseja fazer que não tenha competência de convencer os demais deputados, aí eu não vou fazer isso. A gente precisa ter um argumento suficiente para convencer aqui, não pressionar através de rede social, através da mídia, para dizer que nós temos que assinar. Muito obrigado, Sr. Presidente, precisava fazer esse esclarecimento, tendo em vista que o meu nome foi citado aqui dessa tribuna. Muito obrigado. 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 Obrigado.